O mundo nunca ficou tanto tempo sem crise. São mais de 11 anos de crescimento econômico por volta de todo o mundo. E é totalmente natural vir uma correção, vir uma crise, vir uma recessão para corrigir os exageros desse crescimento econômico. Isso faz parte, é inerente ao capitalismo. Mas será que 2020 é o ano da crise mundial? A Bolsa de Valores já cai 40% no ano. Até onde que ela pode cair? Como investir nesse cenário? É possível ainda lucrar com essa crise mundial? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou responder todas essas perguntas e ainda te mostrar como lucrar durante a crise mundial de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu mostro tudo o que você precisa saber para se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. E se porventura você ainda não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho, sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises como essa que pode estar começando agora. E tem duas perguntas que surgem com muita frequência. Eu gosto de todo o vídeo. Eu já endereço logo no início essas perguntas. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Tu vai recomendar algum investimento nesse vídeo? E a grande resposta é que não. Nunca dei, não dou, nem nunca vou dar recomendações de investimento. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua escravidão, pela tua dependência de mim. A minha lógica, o meu foco não está em te ensinar alguma coisa e te tornar dependente de mim. De forma que tu fique sempre tendo que dedicar tempo, sempre tendo que estar me pagando para eu te recomendar investimentos. Já pensou quanto tempo tu vai perder? Quanto dinheiro tu vai perder sempre tendo que pagar alguém para te dar recomendações? Já pensou nisso? Meu foco é te dar liberdade. É te mostrar que realmente tu pode investir por conta própria e ter ótimas rentabilidades dessa maneira. E a outra pergunta que sempre surge é, Vinícius, tu falou em programa investidor sempre em alta. Poxa, tu vai querer me vender alguma coisa no final desse vídeo? Não. A grande resposta é que não. Nem se tu quiser entrar hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 17 de março de 2020, não tem como. Se tu quiser me pagar cinco vezes o preço de acesso ao programa investidor sempre em alta, não aceito. Por quê? Porque eu formo algumas turmas, algumas poucas vezes por ano, e eu acompanho essas turmas. Por quê? Porque eu tenho um programa de acompanhamento. Não é simplesmente um curso. É um programa de acompanhamento. Onde eu pego pela mão cada aluno e para eu conseguir dar atenção que eu considero importante, eu preciso abrir turmas algumas vezes por ano. Então, não vou vender nada. O que eu vou fazer aqui é dar 110% da minha energia para realmente te mostrar como lucrar durante a crise mundial de 2020. E antes de eu entrar especificamente no tema desse vídeo de hoje, eu quero deixar bem claro. Eu não estou com a ideia aqui de, poxa, como lucrar com a crise mundial de 2020. Eu não estou aqui torcendo para que tenha crise para a gente lucrar. Não. O meu foco aqui está justamente em, poxa, eu sei que tem milhões de famílias com o seu dinheiro investido. Que o seu futuro depende da rentabilidade dos seus investimentos. Então, o meu foco aqui é realmente em ajudar essas milhões de pessoas a conseguirem investir melhor para conseguirem, com crise ou sem crise, conseguirem manter a sua qualidade de vida. Conseguirem realizar os seus sonhos, conseguirem colocar em prática tudo aquilo que elas planejam para a sua vida. Então, o meu foco aqui não está em torcer pela crise e nada disso. As crises vêm, são totalmente naturais, inerentes ao capitalismo. A minha ideia aqui é te ajudar a percorrer por essa crise, não de forma a perder pouco dinheiro ou não perder. De forma a conseguir lucrar, inclusive, durante essa e todas as outras várias crises que tu vai enfrentar como investidor ou como investidora. Já anota porque isso é certo. As crises vêm. Enquanto existe capitalismo, as crises vêm. E um aviso antes, muito importante. Do dia 23 ao dia 29 de março, vai rolar a Semana do Lucro Certo, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar todo o passo a passo, em detalhes, na prática, a como lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, inclusive durante as maiores crises. Esse é um treinamento gratuito que eu resolvi fazer em virtude das grandes quedas que a gente está enfrentando e que eu estou vendo que tem muita gente perdendo o patrimônio de toda a sua família. Tem gente com medo vendendo tudo, tem gente gananciosa vendendo o que tem para comprar mais ações, tem gente pegando empréstimo para querer investir, tem gente, nossa, com vários perfis diferentes. Eu quero te mostrar qual o caminho, o melhor caminho para você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Como que você faz para se inscrever nesse evento que é 100% online, 100% gratuito? Se você está assistindo pelo YouTube, aqui embaixo na descrição tem um link. É só tu clicar nesse link, tu vai cair em uma página lá, tu vai ter que inserir o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar onde? Lá no meu perfil no Instagram. É só clicar naquele link e tu vai ser redirecionado para essa página também. Então vamos lá, eu não quero simplesmente chegar aqui e te dizer, investe assim, assim, assim. Lembra, meu foco não é te dar recomendações de investimento. Eu quero que tu entenda o conceito da coisa e tu consiga pegar esse aprendizado e replicar não só para essa crise, mas para todas as outras crises que tu ainda vai enfrentar, porque tu vai enfrentar várias no decorrer da tua vida. Certo? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero te explicar hoje é por que é possível acontecer uma crise mundial agora. Poxa, é possível, é provável, é possível. Não tem como prever o futuro, absolutamente ninguém tem. Tem gente que vai dizer que tem 73,87% de chance. Esquece isso. Pode acontecer e tu tem que estar preparado para isso. Certo? Então vamos lá, por que é possível acontecer uma crise mundial? Primeiro ponto. Crescimento, foca nisso, ó. Crescimento e crise são naturais. Tem uma live, a live número 44, em que eu explico com detalhes isso. É uma live sobre os ciclos de mercado. Uma aula completa onde eu explico por que é natural, é inerente ao capitalismo, a gente passar por momentos de crescimento e de recessão econômica. E por consequência, as ações passarem por momentos de crescimento e momentos de queda. O dólar passar por momentos de alta, momentos de baixa e assim por diante. Todos os investimentos passam por isso. É totalmente natural e inerente ao capitalismo. E basicamente por que isso acontece? Simplesmente porque os investidores, não. Então, todas as pessoas, foca nisso, todas as pessoas agem conforme seus instintos naturais. Que são o quê? Medo e ganância. É só tu focar em uma coisa, olha só. Os investidores, olha toda essa queda que está tendo nas ações em cerca de um mês. 40% de queda até o dia de hoje foi onde a gente chegou. 40% de queda. Será que isso é uma atitude razoável ou é uma atitude que mostra um medo tremendo do que vem pela frente? Basicamente é medo. Por quê? Porque as empresas não mudaram absolutamente nada do mês passado para esse mês. É simplesmente um medo do que vem pela frente. Nada mais do que isso. Simplesmente medo. E aí, como que estavam os investimentos? Ano passado, 2019, quantos novos investidores teve na Bolsa de Valores? Mais de 1 milhão e 100 mil novos investidores. Será mesmo que todos esses 1 milhão e 100 mil sabiam exatamente o que estavam fazendo? Sabiam como investir? Sabiam como escolher uma ação? Certamente não. De várias histórias que a gente ouve por aí de tanta gente cometendo atrocidades durante essas quedas? Certamente não. Eles estavam iluminados pela ganância. E agora os investidores estão iluminados pelo medo. Os governantes, as empresas, todas as pessoas agem assim também. Esses são os instintos naturais do ser humano. Por isso, quando tem momentos de crescimento econômico, as empresas, elas investem muito mais, elas se endividam muito mais para crescer o próprio negócio. Elas exageram na crise, no crescimento. E quando vem os momentos de crise, elas também ficam pessimistas demais. Elas ficam com medo demais. Assim como os investidores. E elas exageram na crise. E por isso que tem momentos de crescimento e de recessão. Basicamente, o momento de crescimento é para corrigir os exageros da crise. E o momento de crise é para corrigir os exageros do crescimento. De forma que a gente fique numa média. E basicamente, a gente tem um cenário totalmente diferente de toda a história. São 11 anos de crescimento econômico ao redor do mundo. 11 anos. Esse é o maior ciclo econômico da economia americana, por exemplo. Que é a maior economia do mundo hoje. 11 anos. Isso nunca aconteceu antes. É totalmente natural que depois de um crescimento, venha uma crise. Então, se você quiser entender com detalhes, pesquisa lá no meu canal no YouTube. Coloca lá. Live hashtag 044 Vinícius Marinho. Você vai entender absolutamente tudo sobre ciclos econômicos. Sobre ciclos de mercado. Por que isso é natural. E mais detalhes a respeito disso. E agora? Mas entendendo isso, ok. A gente pode avançar. Então, mais especificamente. Por que é possível acontecer uma crise mundial agora? Uma crise econômica mundial agora? Vamos lá. Vamos ver todos os efeitos, né? O que está desencadeando todas essas quedas nas bolsas de valores? Não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O efeito chamado coronavírus. E por que? Será que a culpa é do coronavírus? Na verdade, não. O coronavírus foi só um gatilho. Foi apenas um gatilho. Por que acontece? O que o coronavírus... Antes do coronavírus, o que a gente percebe desde 2014? Na verdade, a gente tem que retroceder mais ainda. Vamos retroceder a 2008. 2008 teve a crise do subprime, a crise americana, a bolha hipotecária lá nos Estados Unidos. E isso afetou todas as economias, de alguma maneira, todas as maiores economias do globo. E aí, o que acontece? Como que os Estados Unidos saíram daquela crise? Como que os países, principalmente do leste europeu, os países como Japão também, Europa, Japão e Estados Unidos principalmente, O que eles fizeram para sair da crise? Eles fizeram redução na taxa de juros deles. Certo? E desde 2014, a zona do euro, a Europa, tem taxa de juros negativas. O que é uma taxa de juros negativa? Basicamente, é uma tentativa do governo de fazer a economia não entrar em crise. É colocar, basicamente, um aparelho de respiração em um doente que não consegue respirar. Simplesmente, a economia está respirando por aparelhos. Por qual é a lógica da taxa de juros negativa? Poxa, se eu for investir o meu dinheiro, o que acontece? Eu vou ter que investir mil euros, mil dólares, e aí na hora de eu resgatar esse dinheiro, eu vou resgatar 900 e poucos dólares. Não faz... não tem sentido, não faz sentido nenhum eu ir lá investir meu dinheiro em renda fixa, por exemplo. Por isso, qual é a tentativa dos governos ao fazer isso? Fazer as pessoas... tentativa é o quê? Aumentar o consumo. Fazer as pessoas gastarem mais. Se as pessoas gastarem mais, as empresas vendem mais, as empresas vendendo mais, elas têm que contratar mais funcionários. Se elas contratam mais funcionários, tem mais gente com dinheiro no bolso, que vai consumir mais. E esse ciclo se retroalimenta. Então, essa é a tentativa de ter taxas de juros negativas. Aumentar o consumo. Só que também, o que as pessoas podem fazer? Elas podem investir em renda variável. Essa é a segunda opção. E é por isso que a gente vê todas as bolsas de valores subindo desde 2009. Porque muita gente não está consumindo, não está aumentando o consumo. Isso aqui não está sendo efetivo, essas taxas de juros negativas. E as pessoas estão investindo em renda variável. Cada vez aumentando ainda mais os preços das ações. E o que acontece? Novas rodadas de taxas de juros, de redução. Acontece para tentar estimular as pessoas a gastarem, a consumirem mais, para a economia não entrar numa crise. Só que uma crise é natural. Uma hora ela vai ter que entrar. E aí veio esse tal de coronavírus. E o que aconteceu? A economia já estava respirando por aparelhos. Certo? Ela já estava com o aparelho lá, prestes a vir uma crise. E o que aconteceu? O que o coronavírus fez? Na verdade, o problema não é a doença, no que se refere à característica financeira, econômica. O problema é o quê? A parada das empresas. A gente está vendo ao redor do mundo várias empresas parando. Até a Disney já fechou. Muitas empresas parando. O que acontece? Empresas param de ter renda. Só que, lembra que as pessoas, os investidores exageram nos momentos de crescimento, assim como exageram nos momentos de crise? O que acontece? Empresas altamente endividadas vão pagar suas dívidas. Como? Como que essa empresa, que é altamente endividada, vai pagar as parcelas das suas dívidas se elas param de ter renda? Por que param de ter renda? Porque as pessoas estão em casa. Se eu for olhar, por exemplo, Estados Unidos, já tem várias cidades que as pessoas não podem sair de casa. Itália, as pessoas não podem sair de casa sob hipótese alguma. Para sair, tem que ter uma autorização. Eu vou olhar vários outros países que estão se espalhando ao redor do mundo. As empresas estão parando de vender, porque não tem mais gente indo lá. Então, essas empresas endividadas vão tirar dinheiro de onde para pagar suas dívidas? Pode ser que elas não consigam pagar suas dívidas. Basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai dizer para o banco, simplesmente não tenho como pagar a parcela da minha dívida. E aí, o que vai acontecer? Calote aos bancos. Então, tu pode ver que é um efeito cascata. O coronavírus foi apenas o que? O gatilho. Que gera a parada das empresas. Aí, as empresas param de ter renda. As empresas altamente endividadas não conseguem pagar suas dívidas. E existe um calote aos bancos. Só que, como é que funciona um banco? Um banco, ele capta dinheiro por meio de investimentos com os investidores. E ele empresta dinheiro para quem quer pegar dinheiro emprestado. Para credores, que se chama. Que, nesse caso, vão ser pessoas ou empresas. Os investidores também vão ser pessoas ou empresas. E aí, o que vai acontecer? Foca comigo. Se os bancos não estão recebendo dinheiro daqueles empréstimos, certo? E agora é um período onde praticamente ninguém está querendo investir mais dinheiro nos bancos. Vão existir pessoas que vão querer sacar o seu dinheiro investido nos bancos. Vão existir empresas que vão querer sacar o seu dinheiro investido nos bancos para pagar suas dívidas. Porque, lembra, elas pararam de ter renda. Só que elas têm que pagar suas dívidas. Então, elas vão tentar sacar o seu dinheiro dos bancos. Só que o banco, ele não está recebendo a parcela dos empréstimos dessas empresas que pararam de ter renda. E o que vai acontecer? Os bancos vão começar a falir. Assim como em 2008, o segundo maior banco do mundo, veio a falência, o Lehman Brothers. Os bancos podem começar a falir. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer falências de empresas, falências de empresas, vão levar a falência de bancos. Por quê? Porque os bancos, eles precisavam do dinheiro das empresas que tinham empréstimos lá. Não vão ter. E a falência dos bancos vai fazer, vai gerar falência de mais empresas. Aquelas empresas que tinham dinheiro investido nesses bancos. Então, isso aqui pode gerar um cenário realmente de catástrofe. E aí, quais são as medidas que os bancos centrais, os governos estão tomando? Basicamente, são duas. A primeira delas é uma redução na taxa de juros dos países. E a segunda é um negócio chamado Quantitative Easing. Tá certo? Quantitative Easing. Isso. Que é o famoso QEL. Que fez com que o mundo saísse da recessão da crise de 2008. Então, o que aconteceu? Vamos começar pela maior economia do mundo, Estados Unidos. O que aconteceu? Dia 3 do 3, teve uma redução emergencial na taxa de juros. Essa taxa de juros deles caiu em 0,5%. E aí, no dia 15 do 3, no domingo à noite, à tardinha, aconteceu uma redução emergencial novamente na taxa de juros. Uma queda de 1%, levando a taxa de juros americana a 0% ao ano. Na verdade, eles trabalham com uma banda, entre 0% e 0,25% ao ano. Então, eles reduziram ao máximo a taxa básica de juros. Com qual a tentativa? Qual o foco? São vários focos. Primeiro foco, e o mais importante, baratear os juros das dívidas das empresas. Lembra que tem várias empresas que estão fechadas, né? Elas não recebem mais dinheiro. Por quê? Porque não tem ninguém indo lá, não tem ninguém comprando lá. Na Disney, ninguém tá indo lá porque tá fechado. Então, como eles vão pagar as parcelas das dívidas? Poxa, o governo tenta ajudar para menos empresas quebrarem, barateando os juros das dívidas das empresas. Quando ele derruba a taxa de juros, ele acaba gerando isso porque várias dívidas são atreladas à taxa de juros do país. Uma segunda tentativa é fazer o quê? Incentivar o consumo. Poxa, assim, e também, já vou colocar junto aqui, incentivar o investimento. Incentivar o consumo no que se refere às pessoas. As pessoas ir lá e consumirem mais. Incentivar o investimento no que se refere às empresas. Assim que essa propagação do vírus der uma acalmada e as empresas voltarem a trabalhar, elas conseguirem pegar empréstimos a taxas menores para investir no próprio negócio, para conseguir gerar mais emprego, para gerar mais crescimento. Essa é a tentativa. E isso, mais gente empregada, vai ter mais gente com dinheiro no bolso, mais gente podendo pegar empréstimos, podendo consumir mais, o que pode fazer a economia crescer por mais algum tempo. Mas isso, o que está acontecendo? A redução na taxa de juros está tratando o sintoma, não a causa do problema. Então, isso aqui tem prazo de validade. Isso aqui não vai adiantar para sempre. Mas o principal foco é aqui, para menos empresas quebrarem. Esse é o cenário que a gente tem hoje. E, basicamente, o que é esse quantitativism? Nada mais é do que, poxa, os Estados Unidos, foca nesse número, 2,2 trilhões de dólares. Isso é o que ele anunciou que ele vai injetar de dinheiro na economia. Como assim injetar de dinheiro? Vamos lá. Até 1971, a quantidade de dinheiro que um país tinha, basicamente, era atrelada ao ouro. Era o que se chamava de padrão ouro. Desde 71, isso não existe mais. O dinheiro é baseado na confiança. Então, basicamente, o governo pode, literalmente, imprimir dinheiro e injetar na economia. Simplesmente porque o dinheiro tem o seu valor com base na confiança. E nada mais. Então, de certa forma, a gente pode dizer que todo dinheiro, sim, é artificial. E aí, o que é esse que é? Nada mais é do que a compra de títulos públicos ou privados por parte do governo. O que isso é na prática? Vamos ser mais específico. Vamos lá. O governo, ele pode, simplesmente, comprar títulos públicos de investidores que querem sacar os seus investimentos. E ele pode, também, comprar títulos privados de empresas. Ou seja, o que é um título privado de uma empresa? Aqui no Brasil, tem investimentos que são debêntures, CRIs e CRAS. Esses são exemplos de títulos privados. Eu investir nisso é a mesma coisa que eu emprestar dinheiro para uma empresa e ela vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade. Então, o que o governo vai fazer aqui é emprestar dinheiro para as empresas não quebrarem. Porque isso pode gerar um caos na economia e o governo não quer isso. Como ele já reduziu a taxa de juros, ele fez uma redução, a taxa de juros americana está em zero. Ele vai emprestar dinheiro para essas empresas quase quebrando, quase falidas, a juros extremamente baixos para tentar resolver esse problema. Só que eu ressalto de novo, qual o grande problema disso tudo? Isso não resolve o problema. Isso, mais do que isso, isso piora, isso posterga, vou colocar em cima, isso posterga o problema, mas só piora. Porque a partir desse momento, o que vai acontecer? As empresas vão ficar mais endividadas. As empresas vão ter dívidas maiores e vão estar mais frágeis para a próxima crise que vai acontecer. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos ou até mais. Então, isso não resolve o problema. Isso estanca a sangria. Basicamente, é eu pegar, eu vejo que tem uma parte do meu corpo sangrando, eu vou lá e vou estancar a sangria. Mas não vou resolver aquele problema. A origem daquele sangramento ali não está resolvido. Mas eu quero te dar uma clareza maior ainda do que isso. Por que a crise pode ser ainda maior, ainda pior, na verdade, aqui no Brasil? Quero te dar uma clareza muito grande em relação a isso. Por que? Vamos lá. Deixa eu te explicar. O que está acontecendo hoje na nossa economia? Hoje, 17 de março de 2020, começou a reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Que bicho é esse? Que negócio é esse? Vamos lá. O COPOM é formado por membros do Banco Central e esses membros do Banco Central definem a nossa taxa de juros, a nossa taxa básica de juros, que a gente chama de taxa Selic, para os próximos 45 dias. Isso acontece a cada 45 dias. E hoje começa a reunião e, em tese, se tudo continuar como normal, não tiver nenhuma redução emergencial na taxa Selic, amanhã, dia 18 de março, vai ter a publicação de qual a nova taxa Selic para os próximos 45 dias. Certo? E aí, o que se espera? O que os grandes gestores de fundos de investimento, o que os economistas, os analistas estão esperando? Uma redução de até 1% na taxa Selic, de 0,5% ou até 1%. Qual o objetivo disso? Lembra dos três objetivos? Baratear dívidas de empresas. Dois, estimular o consumo. E três, estimular o investimento das empresas para contratar mais gente, assim que toda essa crise temporal de propagação do vírus passar. E o que acontece? Lembrando, qual a diferença do nosso cenário para o cenário estrangeiro? Aqui eu quero que tu preste bastante atenção. Vai ser boa essa redução na taxa de juros? Vai ser boa aqui no Brasil, se acontecer? Então, qual o reflexo? Reflexo da provável redução na taxa Selic. Vamos lá. Reflexo para o curto prazo. É um bom reflexo. Para o longo prazo. Péssimo. Já vou te explicar por quê. Vamos lá. Para o curto prazo, por que é bom? Basicamente porque ele vai estar salvando algumas empresas altamente endividadas. Isso vai fazer com que essas empresas consigam, talvez, não quebrarem, consigam pagar suas dívidas e talvez tudo consiga voltar ao normal. Por quê? Porque daqui a pouco as pessoas vão poder continuar circular nas ruas, as empresas vão poder continuar vendendo e o consumo vai voltar. Com isso, o crescimento da economia pode voltar. E aí, o que acontece nesse cenário? As empresas tiveram mais folga, mais tempo para pagar as dívidas que elas têm. Então, no curto prazo, isso é bom. Só que, quando a taxa Selic cai, o que acontece? As pessoas, elas compram mais. Elas consomem mais. Por quê? Porque, geralmente, quando está num cenário de tranquilidade, o que tende a ficar daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a gente não sabe quando, as pessoas vão lá, vão pegar mais empréstimos, vão fazer mais financiamentos, vão comprar mais. As pessoas comprando mais vai fazer com que o preço de tudo que a gente consome no dia a dia aumente. Ou seja, quando a taxa Selic cai, vou colocar aqui embaixo, quando a taxa Selic cai, a inflação sobe. O que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, se eu consumo alimentação, combustível, material escolar, de tudo que eu consumo no dia a dia, se aumentar a procura por isso, se mais pessoas estiverem consumindo, naturalmente, as empresas vão aumentar o preço disso, porque está tendo muita procura. Então, elas vão aumentar o preço. Certo? Elas vão aumentando o preço e a inflação sobe. Só que o Banco Central trabalha com o regime de metas da inflação. O que é isso? Quando a inflação chega a um certo patamar que ultrapassa a meta do Banco Central, o que ele tem que fazer nesse cenário? Ele tem que elevar a taxa Selic. Então, vamos lá. Quando a taxa Selic cai, a inflação sobe. Se a inflação subir demais, a taxa Selic deve subir em breve, certo? Para controlar toda essa alta da inflação. Só que a gente tem um agravante aqui. Em 2020, o dólar está subindo mais ou menos 25%. Só nesse início de 2020. E quando o dólar sobe, o que acontece? Dá uma olhada no teu redor. Agora, dá uma olhada no teu redor. No aparelho que tu está assistindo esse vídeo. Todos os equipamentos, os componentes dele, a matéria-prima, é cotado em dólar. O algodão aqui dessa camiseta, não sei se é do algodão, mas é cotado em dólar. O computador que está aqui na minha frente, é cotado em dólar. Poxa, a câmera é cotada em dólar. Tudo é cotado em dólar. Se for pegar um copo, o Selic é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, o preço da matéria-prima para as empresas produzirem, sobe. E aí, o que as empresas vão fazer? Vão elevar ainda mais os preços de tudo que a gente consome no dia a dia. O que vai aumentar ainda mais a inflação. Então, esse efeito do aumento na taxa Selic, para o médio prazo, até eu diria, médio ou longo prazo, tende a ser maior. Só que o que acontece quando a taxa Selic sobe? Então, foca. Agora, pode ser que hoje ou amanhã, a taxa Selic caia. Mas isso, por causa do aumento do dólar, intensificado pelo aumento do dólar, e por causa da queda na taxa Selic, a inflação pode subir muito. E aí, daqui a pouco, o governo vai ter que elevar a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Isso vai fazer com que fique mais caro para as pessoas pegarem empréstimos, pegarem financiamentos para comprar a casa própria. Vai ficar mais caro justamente para as empresas investirem mais, pegarem empréstimos para investir no próprio negócio. Com isso, com as pessoas, elas consumindo menos, pegando menos empréstimos, elas consomem menos, elas compram menos. Certo? Faz sentido? Se elas compram menos, as empresas têm que começar a demitir gente. Por quê? Porque elas não precisam produzir tanto mais, porque as pessoas estão comprando menos. Só que, se ela demitir gente, vai ter menos gente consumindo ainda, porque vai ter menos gente com dinheiro no bolso. E isso vai gerar, a gente vai entrar numa espiral negativa. Justamente a espiral contrária da redução na taxa Selic. Então, para o curto prazo, essa redução na taxa Selic, se ela acontecer, pode ser ok, pode ser boa, pode evitar a quebra de várias empresas. Mas, para o longo prazo, isso não cheira bem. Mas e agora, Vinícius, como investir nesse cenário? Entendi o cenário internacional, entendi o cenário aqui no Brasil, porque que pode ser muito pior do que inclusive fora, certo? Agora, como investir nesse cenário? Essa é a grande pergunta que fica. Basicamente, a gente tem que entender que não existe só um cenário, existem dois cenários. Quais são esses dois cenários possíveis? O primeiro cenário possível, basicamente, é um cenário de ocorrência de crise. E o segundo cenário é um cenário de não ocorrência, cenário de não ocorrência, de não crise, certo? Então, pode ter crise, assim como pode não ter crise. E agora a gente vai entrar especificamente em cada ponto aqui. Então, primeiro no ponto A, tem crise. O que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa pensar? Nesse cenário, a primeira coisa que a gente pode pensar é, poxa, a Bolsa de Valores já caiu 40%. Até onde a Bolsa pode cair? Se a gente for olhar historicamente, em 1998 teve a maior queda da média das ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E essa média é medida pelo índice Bovespa, tá? Que foi uma queda de aproximadamente 65% lá em 1998. E aí, muitas vezes, a gente pode imaginar, opa, já caiu 40%, então a maior parte da queda já veio. Só que eu quero te lembrar de Fukushima. O que é isso, Vinícius? Fukushima não tem nada a ver? Acidente nuclear? É, teve um acidente nuclear em 2011 lá em Fukushima, na usina de Fukushima. E essa usina de Fukushima, ela tinha sido construída para superar o maior acidente nuclear da história. Só que como que houve um acidente nuclear lá? Simplesmente porque esse acidente nuclear que aconteceu em 2011 foi mais forte do que aquele que tinha sido mais forte de toda a história. O que eu quero te explicar e te dizer com isso? Essa queda pode ser muito maior do que esses 65% de 1998. Pode ser maior. Então, a pergunta que fica é, até onde a Bolsa pode cair? Ninguém sabe. Se eu for olhar a crise de 1929 lá nos Estados Unidos, quanto tempo, quanto caiu? Primeiro, 89% de queda. Levou 22 anos para a Bolsa voltar ao mesmo patamar. Então, por exemplo, se tu investe só em ações, pode ser que se tu investiu lá no início de 2020, no fim de 2019, pode ser que leve 22 anos ou até mais. Isso aqui não é parâmetro, pode vir uma crise pior que essa. E tem muita gente comparando, muita gente grande, inteligente, comparando essa crise com a crise de 29. Então, fica ligado, fica ligada. Se eu for olhar, por exemplo, a crise de 2008, aqui no Brasil, estou falando do cenário do Brasil, a Bolsa de Valores do Brasil, teve quanto por cento de queda? Aproximadamente 60% de queda. Levou 9 anos e 3 meses para a Bolsa voltar ao mesmo patamar. Então, eu não estou falando aqui de um episódio que vai ser resolvido em semanas. Eu não estou falando aqui de um episódio que vai demorar poucos meses para voltar a subir. Pode voltar a subir, mas pode ser que demorem anos ou décadas. E é isso que a gente tem que estar preparado. É para isso que a gente tem que estar preparado. Num cenário de não tem crise, da não ocorrente da crise, o que pode acontecer? Basicamente, as ações voltam a subir em pouco tempo. Nesse cenário, essa redução na taxa de juros ao redor do mundo, que os Estados Unidos já anunciou, o Brasil possivelmente vai reduzir a taxa de juros, a Europa já anunciou que vai ter, o Japão anunciou que vai ter, eles vão fazer essa nova rodada de redução. Pode ser que eles consigam salvar esse paciente que está em um estado extremamente grave, esse paciente que se chama economia mundial. E aí as ações voltam a subir em pouco tempo, embora daqui a algum tempo vá ter crise. Pode ser daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, não se sabe, mas as crises são naturais, são inerentes ao capitalismo. E aí tu pode imaginar, poxa, mas peraí, Vinícius, se tiver crise, as ações vão cair muito mais, podem cair muito mais, não necessariamente vão. Se não tiver, elas vão voltar a subir. Poxa, o que eu faço? Qual é o cenário mais provável? Crise ou não? Tem crise ou não? O que eu peço para tu fazer? Esquece a probabilidade. No mundo dos investimentos, tu tem que esquecer a probabilidade. Tenta, olha para os últimos acontecimentos e tenta identificar qual deles tu conseguiu prever. Pensa lá em 2015, o risco da China, o risco da China implodiu, o risco da China entrar em crise. O ouro se valorizou fortemente ali em três meses por causa desse risco da China. Se eu for pensar em 2016, em 2016 teve o impeachment da ex-presidente Dilma, teve a eleição do Trump, todo mundo imaginava que a Hillary Clinton ia ganhar as eleições. Em 2017 teve o vazamento do áudio do Juazeiro Batista e do ex-presidente Temer. Em 2018, greve dos caminhoneiros. Em 2019, a acirrada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Em 2020, o coronavírus. A gente não consegue prever o futuro. Esquece as probabilidades. Esquece, se tu tiver 1% de chance de falir, tu vai querer te expor a isso? Não faz sentido nenhum, porque esse 1% pode se concretizar. E tem muito mais coisa que a gente não consegue nem sequer especular. Quando eu fiz uma live dia 30 de janeiro, tu pode olhar aí, live hashtag 64, pesquisa no YouTube. Essa live aqui, e eu falava sobre o coronavírus, que poderia gerar quedas de 30% ou mais nas ações com muita tranquilidade, sendo que ali eu não estava prevendo futuro. Eu falei simplesmente um número que vem na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo poderia sim instalar uma crise como está instaurando. Quando eu falei aquilo, muita gente começou a debochar de mim. Só que, gente, a gente tem que estar pronto para qualquer cenário. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu simplesmente tive uma atitude responsável de reconhecer que eu não consigo prever o futuro. De reconhecer que não adianta nada eu estar certo. Não adianta nada eu saber o que vai acontecer. Porque em vários momentos, eu vou errar nesse caminho. E quando eu erro, eu vou perder dinheiro. O meu foco aqui, o foco do investidor sempre em alta, é lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Então, esquece o cenário mais provável. Lembra que a gente nunca consegue prever o futuro. Tenta contar na tua mão quais os últimos acontecimentos marcantes que tu conseguiu prever. Eu aposto que vão ser bem poucos ou nenhum. Ah, não, Vinícius, mas eu não tenho conhecimento, mas eu sigo especialistas. Tenta. Tenta procurar se ele conseguiu prever esses acontecimentos. A gente não consegue, gente. Não importa a especialidade, não importa qual o meu nível educacional, não importa o meu nível profissional, a gente ainda não consegue prever o futuro. Então, como investir desse jeito? Só antes disso, quero deixar registrado. Esquece a probabilidade. Esquece a probabilidade. Lembra disso. Como investir desse jeito? Como investir nesse novo cenário? Como investir durante a crise mundial que pode estar começando em 2020? Basicamente, eu vou te dar uma resposta que eu acredito que tu não espera, mas é do mesmo jeito que no crescimento econômico. Basicamente, é isso que o investidor sempre em alta faz. Não importa se está em crise, não importa se está em crescimento, ele investe absolutamente do mesmo jeito, da mesma maneira. Por quê? Porque eu sempre, olha, foca comigo, sempre eu preciso estar pronto para os dois cenários. Alguém imaginava que viria uma crise econômica agora, que a Bolsa de Valores estava explodindo, fim de 2019, início de 2020? Ninguém esperava. Absolutamente ninguém. Nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. Lá em 2016, quem é que esperava que o impeachment ia dar certo, que ia ter o impeachment, que ia vir um presidente X, que depois ia vir outro presidente X, que ia fazer a economia crescer, que ia tentar fazer a economia crescer? Não quero entrar em critérios políticos, mas ninguém conseguia prever aquele acontecimento. Certo? Se a gente for voltando na história, a gente consegue ver que a gente não consegue prever. Então, sempre tem que estar pronto para os dois cenários. Porque a partir de agora pode vir a maior crise da história mundial, assim como pode não ter crise nenhuma. E ela só acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas o que o investidor sempre em alta vai estar fazendo? Ele vai estar exposto aos investimentos, de forma que ele lucre, se vier crise ou se vier crescimento. E como que eu faço isso na prática? Basicamente, poxa, investir em ações é interessante? Poxa, para o longo prazo, o investimento em ações é aquele que dá as melhores rentabilidades. Investir em ações é interessante. Só que se eu vou investir em ações, eu preciso também investir em dólar e ouro. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu estou te indicando, eu estou te dando a inteligência da coisa para tu entender e tu tomar as próprias decisões de investimento. Por quê? Em vários momentos da história, se eu for pensar em 1994, 1998, 2002, 2008, 2016, e talvez agora em 2020, em todos esses períodos, a Bolsa de Valores caiu em intervalos de poucos meses, mais de 50%. Várias ações caíram muito mais do que isso nesses períodos. Então, não faz sentido eu me expor só às ações. Não adianta nada eu rentabilizar um monte do meu dinheiro, depois do nada eu perco 50%, 60%. Se eu for lá e investir mil reais em ações, e eu passar por uma queda dessa agora de 40%, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho 600 reais agora. Quanto que eu preciso rentabilizar esse meu dinheiro só para eu voltar para o zero a zero? Quanto que esses meus 600 reais agora tem que subir para eu voltar a ter mil reais? Basicamente, eu vou até fazer a conta aqui, eu vou ter que ter uma alta de 66,67%. Então, se eu perdi 40%, eu tenho que subir quase 67%. Se eu perdi 50%, eu tenho que subir 100%. Se eu perdi 60%, como nas maiores crises aconteceram, eu tenho que subir 150%. Tu entende? Entende por que demora tanto para depois de uma crise a gente conseguir voltar para o mesmo patamar? Porque depois que eu perco dinheiro, é muito trabalho só para eu voltar para o zero a zero. Não para eu ganhar dinheiro, só para eu voltar para o zero a zero. E historicamente, a gente consegue perceber que quando as ações caem, o dólar sobe. Olha só, o dólar já passou dos cinco reais esse ano. O dólar já está super em alta. Quando existem crises internacionais, o ouro se valoriza muito. O ouro se valoriza muito. Vamos dar uma olhada no gráfico para eu te mostrar. Nessa linha azul aqui no gráfico, tu percebe o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Basicamente, ele serve como um termômetro das ações brasileiras. Então, aqui tu consegue ver a desvalorização toda que aconteceu lá na crise de 2008, depois uma recuperação em 2009, depois uma nova queda na nossa crise que durou até 2016. E agora, o que eu vou te mostrar? O comportamento do dólar nesse período. Olha como realmente é um espelhinho. Quando as ações caem, o dólar sobe. Quando as ações sobem, o dólar cai. E esse é o comportamento espelhado por todo momento. Se eu for adiante, opa, se eu for adiante, eu consigo perceber esse movimento. Se eu for para trás, eu consigo perceber esse movimento, em que as linhas sempre se cruzam. Então, eu posso ver quando uma coisa sobe, a outra cai. Praticamente, é um espelho. E olha só que interessante. Mesmo durante um ciclo de alta, tanto do dólar quanto das ações, por causa da guerra comercial nos Estados Unidos e China, o medo de uma crise econômica lá nos Estados Unidos, que já vem sendo comentado há mais de dois anos, eles também se intercalam. Quando as ações sobem, o dólar cai. Quando as ações caem, o dólar sobe. E assim por diante. A gente pode ver esse comportamento por todo o período de tempo. E o ouro, como é que se comporta? Basicamente, nessa linha laranja, tu consegue perceber o quanto subiu ou caiu o ouro durante todo esse período de tempo. Aqui no final de 2015, início de 2016, existia um grande temor, um grande medo que a China pudesse entrar em crise. E isso poderia acarretar uma crise para todos os outros países. Certo? E aí, o ouro, por causa dessa crise internacional possível, teve uma alta escalada, uma alta de mais de 20% nesse período. Depois, o que a gente conseguiu ver? Que as coisas acalmaram, o risco da China entrar em crise, diminuiu. As coisas aqui no Brasil melhoraram. Começou a vir impeachment, os investidores ficaram mais entusiasmados. Certo? E aí, o que aconteceu? Ações em alta, o mundo ficou mais em paz, o ouro caiu, o dólar caiu e as ações subiram. E aí, o que a gente viu desde 2017? Desde 2017, a gente está vendo um aumento dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E isso fez com que os investidores ficassem com medo e os investidores, por causa do medo de uma possível crise internacional, eles investiram mais em ouro. Por isso, a gente consegue perceber, olha só a dinâmica do ouro. De 2017, lembrando, nosso foco está no longo prazo, tá? Então, desde 2017 para cá, quase 106% da valorização. De 2018 para cá, 80% da valorização do ouro. De 2019 para cá, o que a gente percebe? 59% da valorização do ouro. E 2020, isso aqui é irrelevante a gente olhar, né? Olhar menos de um ano de dados, do comportamento dos investimentos, é totalmente irrelevante. Mas a gente já consegue perceber uma atuação, uma elevação no preço do ouro, aí na casa dos 17%. Até entrando mais a fundo nisso, por que é irrelevante olhar dados menores que um ano de comportamento? Comportamento dos preços de qualquer investimento com menos de um ano. Basicamente, por quê? Tem um livro que ele mostra que os preços dos investimentos se comportam como o andar de um bêbado no curto prazo. Basicamente, no curto prazo, ninguém consegue explicar por que o investimento subiu, o outro caiu. O que gerou uma queda? O que gerou uma alta? Todo mundo fica dando especulações, fica dando explicações, opiniões, para conseguir ser mais respeitado, talvez? Pode ser. Eu simplesmente te digo francamente que eu não sei. Absolutamente não sei. eu não fico tentando criar argumentos para ser respeitado, tá? Basicamente, por quê? Simplesmente pode ser um fundo de investimento vendendo uma grande quantidade, uma pessoa que investiu, um investidor que investiu há mais tempo está realizando lucros agora. Simplesmente pode ser uma redução no investimento de algum investidor, pode ser uma venda total de um fundo específico muito grande que gerou a queda, podem ser várias coisas que podem estar acontecendo. Então, justamente por isso, o meu foco está em olhar a partir de um ano de comportamento dos preços do investimento. Para eu tirar a conclusão, poxa, estende mais para pelo menos uns cinco anos. Isso é o que eu quero dizer quando eu falo que o investidor sempre em alta foca no longo prazo. Não é especulação, não é curto prazo, não é comportamento de dias ou semanas. Realmente longo prazo. Então, basicamente, se eu vou investir em ações e eu não quero ter essas perdas porque eu sei que vai dar muito mais trabalho para eu ganhar dinheiro, o que eu faço? Eu também invisto em dólar e ouro. E eu faço meus rebalanceamentos com o tempo. O que é isso? Rebalanceamentos com o tempo. Basicamente, se ações subiram, o dólar vai cair. O ouro vai estar ou subindo ou caindo. Depende de como vai estar o cenário internacional. Basicamente, em uma periodicidade específica que eu vou definir a cada três meses, seis meses, um ano, eu vou reequilibrar minha carteira. Então, um exemplo básico. Se eu investir metade do meu dinheiro em ações, metade em dólar, depois de um certo tempo, digamos que as ações subiram, o dólar caiu. Eu vou ter não 50% de cada lado mais, vou ter 60 a 40. E aí, exemplo, eu vou vender esses 10 que eu tenho a mais em ações e comprar em dólar. Assim, eu vendi ações em alta, comprei dólar em baixa. Num próximo momento, como eu entendo que existem os ciclos de mercado, ou seja, o que subiu hoje basicamente vai cair daqui a algum tempo e o que caiu hoje basicamente vai subir daqui a algum tempo, essa curva se inverte. Então, no momento que as ações caíram, digamos que no próximo período as ações caíram e o dólar subiu, o que eu vou fazer? A mesma coisa. eu vou simplesmente vender o que eu tenho a mais em dólar e vou comprar agora em ações. Dessa maneira, as ações que eu vendi em alta lá atrás, eu vou comprar mais delas agora em baixa. E o dólar que eu comprei em baixa agora há pouco tempo, eu vou vender ele em alta. Assim, é inerente ao método. Se eu seguir o método passo a passo, eu vou estar sempre comprando investimentos em baixa e vendendo investimentos em alta. por minha competência, por eu saber mais que todo mundo, por eu ir lá e eu saber mais sobre os investimentos, ser mais especialista? Não. Pela aplicação do método, pela humildade e por ser agnóstico ao investir o meu dinheiro. Eu não precisar estar nutrindo opinião sobre uma coisa ou outra, isso só me gera preocupação, estresse, ansiedade, dúvida, medo. Não. Nosso foco aqui é resultado, é ganhar dinheiro. Não é estar certo. E basicamente, como que eu potencializo isso? Eu potencializo investindo em fundos imobiliários e títulos públicos. Basicamente, fundos imobiliários, porque isso me dá uma renda mensal pingando na conta todo mês, de forma que eu consiga, isento do imposto de renda, de forma que eu consiga aproveitar os investimentos, as oportunidades que surgem mês após mês. Aquilo que caiu, eu vou comprando mais. Lembrando, aquilo que caiu que faz sentido dentro do método. Eu vou comprando mais porque eu estou comprando em baixa. Depois que ele subir, eu vou fazer uma venda parcial no rebalanceamento, outro investimento vai cair, e eu aproveito aquela oportunidade. Estou todo mês aproveitando oportunidades. Títulos públicos vão ser justamente para me dar liquidez, para eu ter um dinheiro, uma reserva de liquidez disponível e para eu conseguir uma rentabilidade certa, garantida, acima da inflação. Que basicamente, não adianta nada tudo que eu compro no dia a dia, subir de preço e o meu investimento, poxa, subiu de preço também, mas subiu menos do que a inflação. Não adianta. Eu vou ficar pobre com o tempo. O que mede a riqueza de um investidor é o quanto ele rende acima da inflação. E só investindo em um tipo de título público, a gente consegue fazer isso. Então, combinando todos esses cinco investimentos, ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, fazendo os rebalanceamentos com o tempo e aplicando várias outras técnicas que eu não tenho como te explicar em poucos minutos, a gente consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. A gente vai fazer isso em momentos de crise. A gente vai fazer isso em momentos de crescimento. A gente vai fazer isso em qualquer momento. porque o método funciona com a Selic a 1% ou 40%, com o dólar a 1 real ou a 10 reais, com a inflação a 1% ou a 1.000% ao ano. Simplesmente, a aplicação do método garante isso. Por quê? Porque a gente não nutre expectativas, previsões. A gente simplesmente está pronto para encarar os dois cenários. Poxa, Vinícius, entendi como é que funciona o método. Interessante, poxa, muito legal, quero aprender mais. O que eu faço? Vou te relembrar. Semana do Lucro Certo de 23 a 29 de março vai acontecer a Semana do Lucro Certo. Um evento online gratuito onde eu vou te ensinar o passo a passo. O que não fazer, o que fazer e como selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Eu vou te ensinar tudo isso em uma série de três vídeos que vai rolar de 23 a 29 de março. Muito mais focada, muito mais específica, um conhecimento que tu pode sair de lá aplicando e replicar isso pelo resto da tua vida como investidor ou investidora. Para te inscrever, para te cadastrar para a Semana do Lucro Certo, basicamente, o que é que tu tem que fazer? Se tu está assistindo pelo YouTube, lembrando, está na descrição desse vídeo. Se tu está assistindo pelo Facebook, está nos comentários o link para tu clicar, deixar o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Se tu está assistindo pelo Instagram, no meu Instagram tem um link lá no meu perfil, clica nele e aí vai abrir outros links, tu clica em Semana do Lucro Certo me inscrever e aí tu já vai estar inscrito ou inscrita para participar da nossa Semana do Lucro Certo. Lá eu vou te dar muito mais detalhes e muito mais direcionamento porque hoje eu não tenho tempo para te passar tudo isso. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Tu conseguiu entender como lucrar nos próximos anos independente de ter o crise mundial ou não? Independente se vai ter a crise mundial, se já começou a crise mundial e a gente não está vendo? Independente se a gente vai sair dessa e as ações voltam a subir? Tu conseguiu entender como lucrar nos próximos anos, as próximas décadas sem depender disso? Deixa aqui embaixo o teu comentário para eu realmente saber se eu conseguir atingir o meu objetivo produzindo esse vídeo aqui para ti e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira. Isso é muito importante para mim. E se tu realmente curtiu esse vídeo eu peço que aqui embaixo aqui tem um botão de curtir, gostei, like, alguma coisa assim. Clica nele, certo? Porque assim as redes sociais elas entendem que esse assunto é relevante e aí distribuem para muito mais pessoas esse vídeo. Assim tu ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo mas também a mim a eu conseguir espalhar a minha mensagem e conseguir ajudar as pessoas a conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E se tu estiver assistindo pelo YouTube aqui embaixo tem um botãozão gigante vermelho assim escrito inscrever-se. Clica nele. Quando tu clicar nele vai aparecer um sininho do lado. Clica nesse sininho também. Quando tu clicar nele e clicar no sininho aí tu vai começar a receber a notificação dos 10 vídeos por semana que eu posto para te ajudar a sair de onde tu está hoje e se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Certo? Ah Vinicius eu estou assistindo pelo Facebook pelo Instagram entra no YouTube digita lá Vinicius Marinho e basicamente faz esse processo. Clica no inscrever-se clica no sininho. Certo? Aproveito e te dou mais uma recomendação me segue no Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius por que me seguir no Instagram? porque lá eu respondo todas as perguntas que chegam para mim. Se tu me mandar alguma pergunta por direct eu vou te responder. Não garanto que vai ser rápido não garanto que vai ser no dia por causa do volume de mensagens mas eu respondo todas as perguntas. Então qualquer dúvida que esteja te travando vai lá e me manda um direct. Além disso toda quarta-feira rola consultoria gratuita. Anota aí toda quarta 19 horas. Basicamente é o momento em que eu entro ao vivo entro numa live no meu Instagram e aguardo chegarem dúvidas e perguntas das pessoas que me acompanham que estão ao vivo ali. Então nos comentários mandou tua dúvida tua pergunta eu vou te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Isso por que? Porque eu parei de fornecer consultoria eu parei de fazer consultoria eu só faço hoje para os meus alunos o programa investidor sempre é alta eu decidi parar para dar total atenção a eles e para alguns alunos não para todos os alunos e eu dou gratuitamente para alguns alunos. Então a única maneira de ter uma consultoria minha hoje é sendo meu aluno e ganhando essa consultoria por isso como eu privei isso e não faço mais independente do valor que me ofereça basicamente eu faço essa consultoria gratuita para ajudar mais pessoas que tem dúvidas que travam elas na hora de investir na hora de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. E por último não menos importante eu tenho um canal no Telegram chamado Galera Sempre Em Alta o nosso grupo da Galera Sempre Em Alta por que eu criei esse canal no Telegram? basicamente as redes sociais elas entregam para olha só para no máximo 5% das pessoas que me acompanham todos os vídeos que eu posto só que eu não posto vídeo à toa eu não produzo 10 vídeos por semana à toa é porque eu realmente quero que essa mensagem chegue até ti que te ajude eu sei que isso vai te ajudar a ser um investidor ou uma investidora melhor só que eu não tenho controle quando eu uso as redes sociais quando eu uso o Telegram eu tenho certeza de que todos os meus materiais chegam para todo mundo que está lá então esse grupo Galera Sempre Em Alta é só para quem é realmente interessado para quem quer ir além e conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa inclusive durante qualquer crise certo? lá eu mando os resumos de todas as aulas todo esse resumo que tu viu eu fazendo um quadro branco durante essa aula vai estar postado lá além disso eu mando os links de todos os vídeos as aulas completas que eu publico que são pelo menos duas aulas por semana os links das consultorias gratuitas certo? para tu não perder absolutamente nenhuma nada nenhum conteúdo que possa te ajudar a conseguir ter esse tipo de resultado e além disso eu mando áudios diários e exclusivos só para a galera sempre em alta áudios com conteúdos que não vão para nenhuma outra rede social basicamente porque lá eu tenho certeza que chega para todo mundo então se tu quiser ser diferenciado ser diferenciada e dar um passo além ter esse contato diário comigo basicamente como que tu faz para entrar no grupo Galera Sempre Em Alta vai lá no meu perfil no Instagram lá tem um link quando tu clicar naquele link o primeiro vai aparecer uma página com quatro links para ti no primeiro deles é para tu fazer tua inscrição para a Semana do Lucro Certo vai lá e te inscreve embaixo dele tem um botão escrito Telegram clicando nesse botão tu vai ter todo o direcionamento para entrar no grupo Galera Sempre Em Alta no Telegram certo gente? foi um prazer enorme estar aqui com vocês fazer esse vídeo esse nosso quinto vídeo do quadro Você Sempre Em Alta a gente se vê em breve forte abraço e até mais